Minha voz Escondida Minha bússola e minha desorientação Se o amor Escraviza Mas é a única libertação Minha voz É precisa Vida que não é menos minha Que da canção Por ser feliz, por sofrer Por esperar eu canto Pra ser feliz, pra sofrer Para esperar eu canto Meu amor Acredite Que se pode crescer assim pra nós Uma flor Sem limite É somente porque trago a vida aqui Minha voz Minha voz Minha voz Minha voz Minha voz Minha luz Minha voz Minha luz A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Minha voz, minha vida Meu segredo e minha revelação Minha luz escondida Minha bússola e minha desorientação Seu amor escraviza Mas é a única libertação Minha voz é precisa Minha vida que não é menos minha Que da canção Por ser feliz, por sofrer, por esperar Eu canto Pra ser feliz, pra sofrer, para esperar Eu canto Meu amor Acredite Que se pode crescer assim pra nós Uma flor Sem limite Ah, somente Porque eu trago a vida aqui na voz Ah, somente Porque eu trago a vida aqui na voz Minha luz Minha luz Obrigado.